Está estudando para o concurso do IBGE e sofrendo com raciocínio óptico? Então esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te mostrar como estudar raciocínio óptico para o IBGE, Banco FGV. Aquilo que você precisa saber para arrebentar. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal e você vai evoluir absurdamente. Então, vamos lá. Começar. Olha aí. Começando com um tipo de questão que a FGV adora no raciocínio óptico. E eu vou te ensinar aqui um método muito poderoso que faz parte do método MPT. Que método é esse? É o que nós chamamos de método dos 50. Por que ele é tão poderoso assim como eu falei? Porque só de você ler, você já resolve 50% do problema. Sério. Porque você lê e identifica o que o problema quer. Assim, você já tem 50%. Por quê? Você sabendo, você já está na direção. Muita gente a vida inteira me perguntou. Renato, você sempre falou. Renato, eu não consigo adivinhar. Cara, não é adivinhação. Aqui você identifica. E aí, nós criamos esse método. Vem comigo. João olhou as 10 bolas que havia um saco e afirmou. Esse método consiste em você sublinhar o que é importante. Ele afirmou. Todas as bolas desse saco são pretas. Desse saco são pretas. Sabe-se que a afirmativa de João é falsa. Então, olha só. A afirmativa do João é falsa. É correto concluir que... Ai, meu Deus. Primeira coisa. No raciocínio lógico, existe uma proposição categórica chamada todo. E existe a negação dela. Então, sempre que te der uma frase e falar que é falso, que foi o caso, é negação. Então, nós estamos diante da negação do todo. Tá legal? Nós estamos diante da negação do todo. Show? Beleza? A negação do todo... É horrível aqui, com cima da resposta, né? A negação do todo, meu povo. A negação do todo é o que nós chamamos no método MPP de PEA mais não. Se você não conhece, preste atenção, porque isso é muito poderoso para negar o todo. E o que é o PEA mais não? O PEA é pelo menos 1. 1. O E é existe. 1. E o A é a 1. E o mais não é para você negar... O mais não é para você negar a segunda parte. Tá bom? O mais não é para você negar a segunda parte. É isso. Tá legal? Então, o que é o PEA mais não? O PEA é pelo menos 1. O E é existe 1. E o A é a 1. E o mais não é para você negar a segunda parte. Então, olha só. Quando você tem... Todas as bolas desse saco são pretas. A segunda parte é aqui no verbo. Você vai trocar o todo por alguém do PEA. Pelo menos 1. Existe 1 ou algum. E vai negar a segunda parte. E aí, a negação pode ficar o quê? Pelo menos 1 bola desse saco não é preta. Existe 1 bola desse saco que não é preta. Ou alguma bola desse saco não é preta. Tudo bem? Só que eu te ensinei como você deve fazer na prova agora. Eu vou te ensinar isso. Na prova, você só troca ideia se tiver alguém do PEA na resposta. Ou seja, pelo menos 1. Existe 1 ou algum. Letra A nenhuma está errada. Letra B, pelo menos. Letra C, pelo menos. Letra D, pelo menos. Letra E, nenhuma está errada. Então, vamos ver qual que é a correta. Letra B, pelo menos 9 bolas. Não tem nada disso. Pelo menos 1 bola desse saco é preta. Não. C não é preta. D, pelo menos 1 bola desse saco não é preta. Qual é o meu gabarito? Letra D. Marca aí o V da vitória. E bora. Fica ligado, porque a FGV adora essa negação. Adora mesmo. Então, você não vai errar mais a partir de agora. Assim, eu espero. Tranquilo? Então, bora lá. Próxima. O que que diz? Ah, porcentagem. Outro assunto certo na sua prova. Presta atenção. Para evitar demissões, uma empresa em dificuldade resolveu diminuir o salário de alguns empregados, de acordo com as seguintes regras. Salários até 1.200 serão mantidos. Então, até 1.200 serão mantidos. Para os salários maiores, a parte do salário, olha só, é só a parte do salário que exceder 1.200 será reduzida em 20%. Então, olha só. A parte que exceder 1.200 vai ser reduzida em 20%. Após a redução, Moacir passou a receber um salário de 2.360. Assinale a opção que indica o salário que Moacir recebia antes da redução. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Galera, a gente tem que focar só no restante. Tá bom? Vamos lá. Qual é o salário dele após redução? Após redução. Vamos lá. Vou botar de preto. Vamos fazer assim. Vamos achar o salário dele após redução. Após redução. O salário dele após redução foi para 2.360. Lembrando que a redução foi de 20%. Só que, tem um porém. Esse 20%, meu público, ele não é em cima... Deixa eu tirar aqui, vou deixar só a tela, tá? Esse 20%, pessoal, ele não é em cima do valor total. É só do que passa os 1.200. Tá legal? Então, o que eu vou fazer aqui, galera? Malandramente. Eu vou pegar... Qual o salário dele após a redução? 2.360. Primeira coisa. Eu tenho que pegar 2.360 e diminuir de 1.200. Por quê? Porque o que teve redução é onde ultrapassa o 1.200. Tá legal? Isso daí vai dar 1.160. Show? Então, galera, o 1.160 é o valor com redução. E aí, sempre que tem valor com redução, com aumento, como queira, a gente monta esse esqueminha aqui no método MPP. Com redução, sem redução, para não errar. Tá bom? Com redução e sem redução. Por quê? O 1.160 é o valor com redução. Então, ele entra aqui. 1.160 vai estar para 80%, que é 100 menos 20. Show? E o valor sem redução é x, que é 100%. Maravilha? Tudo lindo? Beleza. Então, a seu espécie. Deixa eu apagar aqui. Fazer o visual e mais para cá. Beleza aí? Tudo lindo? 1.160 é 80 e x é 100. Multiplica cruzado, corta um zero. 8 vezes x dá o quê? 8 x. 1.160 vezes 10 é 1.160 com zero. 8 está multiplicando, vai para lá, dividindo, né? Então, x vai ser isso aí. Vamos achar essa resposta, ó. Dividido por 8. Vamos lá? Vai dar 1. Sobra 2. 26 vai dar 3, né? 3 vezes 8, 24. Sobra 2, 20. 20 vai dar 2, né? 40 vai dar 1.325. Então, vai dar 1.300. Não, eu errei alguma conta. Vamos aí. Vamos lá. De novo. Eu errei alguma conta. Vamos lá. 11 vai dar 1. Aqui sobra 3, na real. Tá? Vamos lá. De novo. Eu errei alguma conta aqui. Tá maluco? Vem comigo. Aqui dá 1. 1 vezes 8. Eu vou assistir minha aula de divisão lá, né? 1 vezes 8 é 8. Para onde faltam 3? 36 vai dar 4. 2 vezes 8, 32. Sobra 40, né? Sobra 4, 40. Vai dar 5. Por isso é 1.450. Show de bola? 1.450. Maravilha. Então, esse resultado é 1.450. Show? Deixa eu apagar aqui. Você dá o seu print. O resultado é 1.450. 1.450. Daí, qual era o salário dele antes? O salário dele antes vai ser 1.200 mais 1.450, né? Salário dele antes. Que dá 2.650. Pronto. 2.650. Qual é o meu gabarito? Letra C. Tá aí. Show? Beleza? Muito cuidado com isso. Por quê? Teve redução. Mas o 2.360 não é o valor todo de redução. A redução é só no que passa o 1.200. Por isso que eu tive que primeiro diminuir o 1.200. Então, 1.160 é 80%. E X é 100%. Cruzei. Chegamos ao resultado. Show? Letra C. Muito bom, muito bom, Renato. Caramba, hein? Tá vendo? Que se você... Deixa eu até aparecer. Se você aplicar isso que eu te ensinei, negação do todo, esse lance do qual redução é ser redução que muita gente erra, você vai ver a coisa melhorando pra você. Porque você tá seguindo um método que foi pensado na sua dificuldade e também pensado em como você pode chegar mais rápido no seu objetivo. Seguindo isso, olha o caso de sucesso do nosso aluno Antônio. Olá, mestre. Meu nome é Neto. Eu era um daqueles caras que detestava matemática. Mas depois que conheci o canal no YouTube, passei a ser um aluno fiel no curso. Me apaixonei pela matéria de exatas. Sou de Pernambuco. Ontem prestei o concurso da Guarda Municipal do Cabo de Santo Agostinho. Das 10 questões de RLM, acertei 8. Foi um grande passo para quem acertava 2 ou 3 questões. Fiquei muito feliz com o meu desempenho. Vocês foram fundamentais para mim. Nunca mais vou parar de estudar. Meu próximo depoimento será dizendo que gabaritei e foi aprovado no concurso de noções, que é a área do Itá. Um grande abraço, mestre. Vocês mudam vidas. Somos todos no PP. Neto, muito obrigado, meu irmão. Esse é o nosso combustível. E eu tenho certeza que o próximo depoimento vai ser o seu. Você tem que seguir o método. Seguir o método, a coisa acontece. E tem que também persistir. Ter paciência em saber o caminho. Show de bola? Bora lá. Vamos fazer a próxima. Sobre os números inteiros. W, X, Y e Z. Sabe-se o quê? Vou até botar aqui. W é maior que X, que é maior que 2Y, que é maior que 3Z. E aí, se Z é igual a 2, ele quer o valor mínimo. Vou até botar aqui. Valor mínimo de W. É isso que ele quer. Valor mínimo de W. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Calma, primeira coisa. Você tem que substituir. Z é 2. Então, vai ficar W maior que X, maior que 2Y, maior que Z é 2, né? 3 vezes 2 dá 6. Show? Tudo bom? 6. Como ele quer o valor mínimo, tudo terá que ser o valor mínimo da parada. Então, se esse cara vale 6, esse daqui, galera, todo mundo é número inteiro. Esse daqui vai ser 8. Por que 8? Porque você bota valor no Y. Então, o Y tem que ser inteiro. 7 não vai poder ser, porque o Y não vai ser inteiro. Então, aqui vai ser 8. Consequentemente, aqui é 9. E aqui, 10. Acabou. Qual o valor mínimo para W? 10, trabalha com a letra R. É muito bom. Show? Pergou uma maldade e você substitui. Z é 2. Substituindo, 3 vezes 2 dá 6. Aqui é 6. Ele quer o menor. 7 aqui não pode ser, porque vai ficar 2Y igual a 7. Y igual a 3,5. Isso não pode, porque W, X, Y e Z são números inteiros. Tá legal? Então, não pode. Então, aqui tem que ser 8. Consequentemente, aqui 9. Tem que ser o menor, né? E aqui? 10. Pronto. Por que eu vim voltando? Sempre o de trás é maior. Tá legal? Beleza aí? Zero trauma? Sem problema. Bora para a próxima. Essa é muito legal. A quantidade de retângulos com lados de comprimento inteiro é a possível formar tendo sempre um perímetro de 24 centímetros. Se você quiser, aí você... Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso daí, Renato? Vamos lá. Olha para cá. Isso aqui é um retângulo. O perímetro é a soma de todos os lados. Mas pega a visão. Então, é bom você saber que para encontrar o perímetro de qualquer retângulo, você pode fazer duas vezes a soma das dimensões. Sempre. Sempre, Renato. Sempre. Sempre que você estiver afim de encontrar o perímetro de qualquer retângulo, você pode fazer duas vezes a soma das dimensões. Então, duas vezes a soma das dimensões, isso dá 24. Show? Que é o perímetro. E aí, o que eu vou fazer malandramente aqui? Eu vou pegar aqui o 24 e dividir por 2, né? Porque o 2 vai para lá. Então, eu fio com A mais B igual a 12. Show? A mais B igual a 12. Ou seja, eu tenho que pensar... Deixa eu sair daqui. Eu tenho que pensar em dois números inteiros que quando eu somar vai dar 12. Tem que pensar nisso. Dois números inteiros que quando eu somar vai dar 12. E aí, galera, deixa eu ver para cá. Para aqui para cima. Eu vou começar na humildade. Pô, o 1. Se eu somar 1 com quem dá 12? 1 em 11, né? 1. Começa na humildade do 1. Se eu somar 1 com quem dá 12? 11. 1 em 11. Tudo bem? O 2. O 2 com quem dá 12? 10. 2 e 10. Correto? 2 mais 10 dá 12. É isso. Não tem outro jeito. Você vai pensando assim. No básico, a soma é 12? Mas no básico. Tudo bem? Ah, mas se for muito, cara. E se for pouco? Então faz. Não vem com si, não. Faz o que eu estou te falando aqui. Seja feliz. Depois do 2, quem vem? 3 e 9. Depois do 3, quem vem? 4 e 8. Não é isso? Para dar 12. Para a soma ter que dar 12. Depois do 4 é o 5. Mais 7 dá 12. Depois do 5 é quem? O 6. Mais 6 dá 12. Depois do 100 é quem? 7 e 5. Só que olha só. 7 e 5. 5 e 7 é igual. Não importa. Quantidade de retângulos com lados de comprimento inteiro que é possível formar. 5 e 7. 7 e 5 é a mesma coisa. Não? Então você para. Agora é só você contar aqui. Quantos são? 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 já tão bons que você monta. Qual é o meu gabarito? Letra A. Marco V da vitória. Letra A. Perdão. Show? Então sempre assim, Renato? Sempre. Faça assim. Questão desse jeito. Faça desse jeito. Que você vai ser feliz. Show? Maravilha aí? Beleza então, galera. Aqui estão minhas redes sociais. Troca o like. Sigo de volta. Deixa eu voltar aqui. Aqui estão minhas redes sociais. Troca o like. Sigo de volta também. Se você quer mais conteúdo. Todo dia tem dois vídeos novos. Nós vamos aumentar essa quantidade de vídeos por dia. Tá bom? Do Marcão também estão aqui as redes sociais. A do Matemática para Passagem está aqui embaixo. E eu quero saber de você. Você gostaria de ter uma revisão final com o método MPP? Se sim, você vai fazer isso aqui. Você vai mandar. É o Premonição, né? Você vai mandar uma mensagem para esse número. 97029-9443 falando. Eu quero... Premonição IBGE. Tá legal? E aí, a galera que estiver interessada, a gente vai entrar em contato, vai estar na nossa lista de espera e vai garantir o menor investimento para fazer essa premonição para o IBGE. Manda aí e vamos à nossa mensagem. Não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. Então, não espera a crise vir para você descobrir o que é importante. Eu já descobri o que é importante. Todo dia eu faço isso. Tá legal? Algo que é importante para a sua vida, Renato. Ter a minha família. Estar bem com eles. Ter tempo para ficar com eles. E vocês. Ajudar o maior número de pessoas possível. Eu acredito que se você está fazendo alguma coisa na tua vida, que está ajudando os outros, você está no caminho certo. E se você não está ajudando, muda, passe a ajudar, que é a vida recompensa. Valeu? Valeu, galera. Muito obrigado a todos. Manda mensagem aí. Eu quero premonição IBGE, que vai entrar na lista de espera e a gente lançando, você vai garantir o menor investimento. Valeu, galera. Um beijo. Até a próxima.